Boa tarde gente, estamos por aqui novamente, né? Aqui no nosso quintal, eu estava fazendo aqui uma mudança Ajeitando aqui as bagunças Nesses balde quebrado, né? E velho Que eu não posso pegar tão bem, que é muito peso Aí ele chegou agora, tirou umas E essa semana a gente vai fazer de outras, né? Que tem por ali abaixo A gente vai fazer tudinho, ele disse que vai fazer Tenha cuidado aí, desculpa, a bazuada, né? A bazuada, que estão batendo de gente trabalhando aqui de lado Quero dizer, primeiramente, Deus, né? Segundo, nossos inscritos, a nossa saúde E Deus no coração, que é o primeiro que a gente bota na frente, né? Verdade E bate pra frente, né? E muito obrigada meus inscritos, um beijinho E um abraço É, e também tem até uma seguidora nossa Que disse, que botou um comentário aí na Aí nos comentários, sabe? Olha, quem chegou aqui, ó Nino Né, Nino? Vem pra participar do cenário, foi? É ele querendo dormir Ele fez mais cocô dentro de casa, não, mãe? Não Não fez não, ele disse Vai, Nino, por cima dos espinhos, vai Olha, vai se deitar Eu quero ver se ele vai se deitar aqui Vai se deitar onde? Eu tô mais papai aqui Vai se deitar aqui, é? Vai se deitar em cima dos espinhos, viu? Isso é muito nervoso, né? Pronto, aí Que falando, sabe, do... Da gente separar as plantas de venda Sim E a caçora não vende Mas já tem, né, mãe? É É porque tem muito aqui É porque tem muita Que manhã não vende Que não quer, mãe não quer vender É a única que tá misturada da de venda, né? Isso Aí porque não tem mais bancada Aí, na verdade, eu já separo Uma ou foi duas que tinha aqui Já aqui nessa bancada aqui Que tinha nessa bancada aqui Que ela não vende de jeito nenhum Eu já botei pra lá Aqui não é de venda Eu vou lá mostrar pra vocês aqui Né, mãe? Essa aqui, ó Essa de frente aqui Vocês estão vendo Essa aqui de frente Não é de venda Não tem aqui de venda Se tiver um aqui Ou duas só, né, mãe? Desses cactuzinhos, né? Sim E também E também Essas daqui, ó Essas daqui, ó Que não é de venda Eu já vou Quando eu for na rua Eu vou comprar Uma placazinha, sabe? Pra botar, é Pessoal, sabe? Coleção pessoal Porque já sabe Que a senhora não vende, né? E aquela vende, gente Essa daqui, ó Essa bancada aqui Fica aqui de frente Aqui, ó Que tem mais o Ernest Tapele, né, mãe? Essa bancada é grande Essa bancada é grande É Aí tá todinha pra venda Essas daqui E também E também Aqui, ó Essas que tão aqui Penduradas aqui Ela não vende nenhuma, né, mãe? É Mas, apesar que Ela já vendeu um aqui Semana passada, né? Foi a inscrita Não foi que ela chegou e comprou? Aí essa hora Não vende mais de jeito nenhum, né? E tá por aqui Quando ela estiver bem linda Que eu fazia muda, né? E E também, gente Tá aqui assim, né? Porque ela faz muda É Então, mas vem os vasos cheios assim Ela faz muda É Que é pra quando for só chegar, né, mãe? É Comprar Comprar os potesinho Que ela faz muda pro pote 11 Pra um pote mais coisado, né? Maior Vamos lá, né? Pra o que tem Essa eu já mostrei Aí Já fica sabendo já, né? Vamos lá Aí aqui Ela reparando Aqui, ó Os espaços que eu tô deixando Lata velha Tipo essa daqui mesmo Essa aqui ainda tem o pé de rosa aqui Eu vou deixar ela Mas tem uma lá na frente Que não tem nada, né, mãe? É Já tô tirando já, ó Aí aqui fica o caminho, ó Pra quando vocês virem Tá o espaço pra vocês estarem andando Pelo meio, né? No meio Vamos lá, né? E meu discrito Venha Né? Que eu aqui Eu vou Nessa bancada aqui Eu vou fazer um preço bom Pra gente tirar e botar mais, né? É E aqui tá tudo aqui Pra vender por aqui E aqui Que a gente disse Que é A partir Dez reais, né, mãe? É A partir de dez Dez reais aqui E que Aí tem suculenta Que é pequenininha Pronto Deixa eu mostrar uma aqui Aí Vai Deixa eu ver uma aqui Mostra aí, mãe Uma que seja pequenininha aí Pequenininha assim, né? Aí essa aqui, ó Tá certo Aqui tem muita gente por aí Que vende por quatro reais, cinco Porque é pequena Porque é pequena Aí você quer chegar No cacto puta desse aqui Vai comprar por cinco reais? Não dá Não dá É Né, mãe? Não dá não Tem assim pequenininha, né? Os arranjozinhos também Eu faço um preço bom, né, Dino? Eu faço um preço bom também Nos arranjozinhos Quem vim comprar Quem vim comprar muito É muito bonitinho É O protesto daqui mesmo Aquela senhora Que veio a semana passada Acontece daqui Quinze, né, mãe? O raso cheio, grande Aquela senhora Que veio mal O rapaz lá de Recife Ela disse que Achou maravilhoso Os meus preços Porque ela disse Que vai comprar nos outros Porque é tudo caro Aí comprou, né? Verdade Me ajuda também E eu faço um preço bom pra ela, né? E ainda tomar um brindezinho de presente E vamos pra o que interessa Fazer a multa Desses rabos de macaca aqui, né, mãe? Aí tem meus rabos de macaca Que tá dentro Dessa caqueirinha fraca, né? Isso Aí eu comprei Essas caqueirinhas aqui Eu vou botar eles Com fé em Deus, né? Pra ficar tudo lindo E maravilhoso Mas a senhora sabia Que ainda é assim de parede Ele fica bonitão Fica A pessoa tem uns vasos de parede Que a pessoa prega assim Na parede assim, ó Agora que a cuida dela É mais grande, né? E tem de coqueiro, né? Daquele que é feito De paio de coco E é? É Que a prega na parede Que a prega na parede Aí a pessoa pode botar os dois Que a senhora vai fazer aí E botar na cuida Aí fica bem bonitão, viu? Aí eu tô com É que esse daqui já tá bem bonito, ó Olha a tamanho dele Mostra aí, ó Esse daqui já foi Filhote do que eu tenho ali, né? É Daqueles dali Que a senhora fez a multa, hein? E esse daqui eu comprei, né? Fui Daqui eu comprei Também Isso Aí eu quero tirar o bichinho daqui Que ele tá tão sofridinho, né? Na cuida pequenininha, né? É, o bichinho tá tão sofridinho Eu tô achando ele tão desnutrido É Eu vou tirar ele daqui E vou botar na cuida Junto do irmão dele Isso Junto do irmão, mãe? É Se Deus quiser Meu filho vai ficar bom aqui É verdade Ele tá com saúde, né? Isso Vai ficar bonito O replante do rabo de macaco, né? E olhando pra ele assim Eu digo, vou tirar E a cuida já tá tão rundinha Tá se ressecada, né? É, se ressecando Eu tenho que fazer a muda dos meus também Que a... Eu tenho que fazer a muda dos meus, sabe? Os meus já tão bastante grandes, né? E eu tô com medo de atorar essa cuida Sim, é Quando eles tão velhos mesmo se atora Vai botar isso aqui, não? Eu vou botar esse do outro lado O bichinho tá tão feinho esse daqui Coitado É, por causa que ele tá estiolado, né? Tava lá debaixo da... Na sombra, né? Na sombra E tá muito seco Eita, que ela pega sem... Ó Tá muito seco Sem dó Sem piedade Tem medo de furar a mão, não? Não A mão já tá encalicada Já tanto fura, leva a furada, né mãe? Eu não li tanto do furão que eu nem ligo mais Hã? Vai pra ir Olha, a raiz boa da raiz boa A gente tem que se pegar com Jesus Cristo Isso Logo no começo da minha diabetes Quando o médico descobriu que eu tava com diabetes Me deu desespero Que até o médico ficou preocupado, né? Hã? A senhora tá chorando tanto Por quê? Por causa que foi a maior... Pior notícia que o senhor me deu Ele disse Qual foi a pior notícia? Eu digo O senhor tá dizendo que eu tô com diabetes E eu tô desesperada mesmo Aí ele foi Mandou eu me sentar Eu me sentei aqui E me levantei logo Quando ele disse que eu tava com diabetes Me deu aquele susto, né? Esse aí Aí Botei pra chorar lá Meu marido tava mais eu Ele disse Senta aqui Você não vai morrer agora, não Olha, quase todo mundo tem diabetes Agora não é a senhora só que tem diabetes, não Quem tem diabetes se cuida Não morre cedo, não Diabetes é perigoso Mas a gente se cuidando Ninguém vai morrer assim, não Tem gente que toma insulina, né? E é porque nem meu irmão, né? É Aí minha diabetes tava muito alta demais Ele passou logo o remédio pra mim tomar de noite Logo de manhã Ele ia passar pra cima de noite, sabe? Eu sei Aí eu disse Doutor, é direto agora Ele disse Você vai tomar esse remédio até você morrer Porque não pode parar não e outra Tenha cuidado pra não ir pra insulina Se trata, se cuida e me deu o protocolo tosinho, sabe? Aí eu comecei me tratando Graças a Deus eu tô aqui ainda Verdade Mas quando eu aperrei Que a gente tem diabetes não possa aperrear Quando eu fico mais agoniada Eu conheço, sabe? Que ela fica alta Mas vou levando Até no dia que Deus quiser Seja feita A vontade de Deus Olha, tá bonzinho? Tá bom Tá vendo? Aí agora bota É, as coisinhas As astrazinhas, né? Fica aqui Pra você se recuperar Ó aqui Vira ele assim mesmo Aí, tá vendo? Vixinho Tá batendo um tiro estranho Vou botar Bateu o cisco no meu olho Eu vou botar uma coisinha Isso, verdade Vira ele pra baixo, né? É, aí encaixa, né? Uhum Pera aí Agora tem que caçar um canto bom, né? Pra botar ele, né? Ali não tem não Com espaço não Tem o prego não Pra pregar ele Pronto? Pronto Hum Que bonita É porque o problema da gente aqui mesmo Na verdade é o espaço, né mãe? É, o espaço O espaço da gente aqui é muito pequeno Se tivesse um canto meio Um terreno grande, né? Um terreno grande Isso Mostra pra cá o replante Vamos encerrando, né? E eu tava dizendo Que eu já peguei uma doença Eu acho que não é doença não Eu acho que é prazer Que eu tendo a plantar Minhas plantas mesmo Porque só é o que eu tenho pra me entender, né? E... E a ver quando eu tô aferriada Agoniada Eu venho pra dentro das minhas plantas E passo a dia Aí tá aqui Quando eu apranto uma planta Parece que é uma vida Que eu tenho a mãe E assim vou levando Até quando Deus quiser Muito obrigado Meus inscritos, né? Gravei esse pequeno vídeo Apresentando aqui A muda Do rabo de macaco Pra você Que Deus abençoe a todos Né? Verdade Deus me dê saúde E também paz E tranquilidade Pra levar o vídeo Pra frente Você escrever isso na gente E tacar o dedo no, né? No Instagram E vão dando seu joinha Seu like Tudo de bom pra você Que Deus abençoe Fique com Deus Muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau, gente Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Temos aí o joinha Quanto mais joinha Melhor ainda Né? Pra o nosso canal Se desenvolver E... Tchau, tchau, tchau E ir pra frente E dar a vida Verdade Tchau Um beijinho